Vamos falar um pouco sobre a importância de treinamento, normas internas claras, fiscalização no ambiente de trabalho, de maneira a sempre ter uma proatividade e uma orientação ao trabalhador de como ele deve trabalhar, como ele deve lidar com os seus colegas, com os clientes e fornecedores das empresas em geral, não importa o tamanho delas. Recentemente se tem visto decisões, mesmo da Justiça do Trabalho, em relação a punições aplicadas a trabalhadores no que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados e essas punições têm sido mantidas quando se é demonstrado que a empresa tem um programa de treinamento aos seus empregados, os orienta como devem proceder, tem manuais internos e até mesmo uma previsão no contrato de trabalho de como lidar em relação à proteção de dados. As fiscalizações estão aí e as empresas têm que demonstrar que estão preocupadas em proteger dados pessoais de terceiros, em cuidar disso com sigilo e zelo. Esse tipo de treinamento é muito importante não só em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, mas em toda a relação dentro dessa capital e trabalho, em relação às atividades internas, à segurança do trabalho, à medicina do trabalho. A empresa tem que estar constantemente fornecendo treinamento, orientação, sendo claro em relação a isso, inclusive contra acidentes de trabalho. A questão dessa orientação, procedimentos internos, entregas de equipamentos de proteção, os EPIs adequados, dentro das regras, com selos de reconhecimento pelo Inmetro, de maneira a ter um ambiente salubre, seguro, com garantias a empregado e a empregador. É nesse sentido, portanto, que o SINP trabalha orientando, estimulando sempre essa integração entre empregado e empregador numa relação profícua, de parceria, com segurança, para ambas as partes. Esse é o nosso trabalho e é assim que sempre continuaremos fazendo.